E aí galera do YouTube, eu sou o Joey, eu sou o Fatal, e nós somos a Mangatube, a sua rede de notícias de animes e mangás no YouTube. Galera, dessa vez mais um vídeo de notícias do mês, com algumas notícias que a gente separou aqui, que eu ia achar legal trazer pra vocês, que saíram nesse mês de março do ano de 2017. Então após a vinheta, acompanhem conosco todas essas notícias. Vai! A primeira notícia não é uma notícia muito boa, principalmente se você gosta de Terraformers, galera. O mangá, ele vai entrar em hiato. Segundo a editora em que Terraformers é publicada, o mangaka Yu Sasuga, que faz dupla com o Kenichi Tachibana, encontra-se doente. Então o mangá, ele ficará em hiato até que o autor consiga se curar dessa doença. O mangá, ele tem previsão pra volta apenas no outono japonês. Então a gente vai ter que aí aguentar mais um pouco sem Terraformers. Força aí pro autor de Terraformers. E aproveitando o gancho aí, né, de Terraformers, foi anunciado que o filme live action de Terraformers vai ser distribuído em DVD aqui no Brasil pela indústria Focus Filmes. O filme deverá estar à venda a partir do dia 31 de março. Ele contará tanto com legendas e também com áudio em português BR. Se você está curioso para assistir esse filme dublado, é só comprar. O longa será intitulado Terraformers Missão em Marte. Ele vai custar aí em Temers R$39,90 e tem classificação indicativa de 16 anos. Estou curioso para assistir esse filme. Outro mangá que entrará em hiato, né, que na real já entrou, é o mangá de Boku no Hero Academia. Mas, tranquilizem seus coraçõezinhos porque esse hiato não durará muito tempo. Já que é só uma doença repentina que o autor teve, então é só o tempo dele se recuperar da doença e ele já volta com o mangá. Força aí também pro autor de Boku no Hero. Mas, uma notícia boa envolvendo o Boku no Hero. Até que enfim, né, só tá tendo desgraça até agora. Vamos, uma notícia boa. A segunda temporada do anime vai ter o dobro de episódios que a primeira teve. Então, essa segunda temporada vai contar com 26 episódios, né, galera? Tudo isso deve ao sucesso que o anime teve em sua primeira temporada e que o mangá está tendo atualmente na Shonen Jump. Mas aí fica a dúvida sobre essa segunda temporada. Será que seguirá o mangá a risca ou não? Não sabemos porque ainda não foi lançado. Apenas quando lançar. Por favor. Without fillers in this fucking of anime. Thank you, please. Please, productor, don't put filler in the anime, please. I don't like filler. And, no, and, no. If, if I had filler in the anime, I don't watch. If you wanna put fillers on the anime, put one penis on your ass, fuckers. Motherfucker. Mangatubi don't like fillers. No. Please no fillers. Fillers on you asshole. O mangá que irá voltar do hiato é o mangá de Berserk. O mangá já estava em hiato desde setembro de 2016. E voltará a ser publicado dia 10 de março pela revista Young Animal. Graças a Deus, galera. Eu quero morrer e, antes de eu morrer, ver o final de Berserk, autor. Pelo amor de Deus. Termina logo o Berserk. O monte de mangá que eu acompanhava já terminou. Por favor, termina o Berserk. Eu só não leio o Berserk porque, velho, eu sei que é um mangá que vai demorar muito pra acabar. Então, o dia que ele acabar, eu leio. Pronto. Falei. The promise head, né? Verlente. Yes. Pessoal, agora uma notícia que, pra mim, eu fiquei muito feliz quando eu li, é que o mangá de Fairytale está chegando ao fim, galera. Até que, enfim, a porra do Hiromashima decidiu acabar com o mangá de Fairytale. O mangá já está em seu arco final. Pra quem aí acompanha os resultados de vendas no Japão, viu que o Fairytale está entrando em uma fase de decadência. Então, ele já não está vendendo mais tanto quanto ele costumava vender anteriormente. Então, a editora teve essa sábia decisão de deixar logo o autor terminar a obra antes que eles fizessem mais caca e a obra virasse um bicho. É, lembrando que a obra sempre foi feita no improviso, né? São poucas coisas ali que eram realmente planejadas. A boa parte foi no improviso e foi isso que acabou deixando a história uma merda agora no finalzinho, né? Ele começou a colocar... começou a viajar demais, velho, nas ideias. Tava bom, ele começou a viajar. Então, mano, por favor, acabe. Acabe. Mas não faça igual o autor de Bleach. Acabe em grande estilo e não uma merda. É só isso que a gente pede. Please. Agora uma notícia de lançamento aqui no Brasil. Na última edição do Henshin Online, que seria a edição 108, a JBC anunciou que vai publicar aqui no Brasil o Ghost in the Shell Perfect Book. E o bacana é que esse mangá a gente vai lançar praticamente simultaneamente com o Japão, porque ele ainda está sendo feito por lá. Ele vai ser meio que um databook, podemos dizer assim, contendo informações sobre como foi a produção de tudo envolvendo o Ghost in the Shell. Então, ao mesmo tempo que estão fazendo lá no Japão, estão fazendo também aqui no Brasil. Então agora é só a gente aguardar o lançamento desse Perfect Book. Sentem e esperem. Bom, galera, uma notícia sobre games aqui. O produtor de jogos para smartphones de B2M anunciou que se o jogo de B2M estiver entre os cinco mais vendidos no Japão, uma segunda temporada poderá ser produzida. Bom, talvez pode ser um golpe de marketing, talvez pode ser uma chantagem, talvez pode ser uma frescura no cu, não sei, galera. Não sabemos, só comprando esse jogo e deixando ele no alto lá, entre os quintos, e ver se realmente isso é verídico. Então, galera, essas foram algumas notícias sobre animes, mangás e games que saíram neste mês de março. Esperamos que vocês tenham gostado do vídeo. E se gostaram, por favor, deixa aí o seu gostei. Seu estado likes. Seu estado likes. Também se inscreva no canal se você ainda não for inscrito para acompanhar outras coisas que trazemos aqui bonitinhas para vocês. Lembre-se também de acompanhar todos os nossos parceiros. Os links estão aí na descrição. Nos vemos no próximo vídeo. É isso aí. Valeu, falou. Tchau! Nossa, que susto, velho. Ai, meu coração. E ele já volta com o... O... O que o Arthur está chorando? Do you? Não, não é do you. Espera aí. Eu vou bolar uma frase engraçada aqui. Espera aí. Pela editora Young Animal. Olha lá a revista. Oh, meu Deus. Crianças filhas das putas. Chorão! Nós não podemos dar um muro nesse nariz. klein alemão. going to do grammar. conclusão. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Obrigado.